Oi, pessoal, de volta. Hello, tudo bom? Então, esse é o videozinho para a gente corrigir a nossa tarefa e para fazer aquela atividade número 1 que precisava de escutar. Ok? Então, vamos fazer só esses dois agora e na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai corrigir a tarefa de vocês, que era só ligar uma figura com a correspondente delas. Então, vamos ver. A número 1 já está feita, que é a table. Or desk. Então, a gente tinha que ligar table. O que é a número 2? O que é a número 2? It's a chair. Muito bom. E ela é A, B, C ou D? D, muito bom. Então, chair, a gente vai ligar com a D. Muito bom. O que é a número 3? It's a door. Muito bom. A door, então, a gente vai ligar lá com a letter A. Então, door, letter A. E o que é a número 4? It's a pencil. Muito bom. A pencil, we're going to connect to letter C. Very easy, right? Era bem facinho essa. Então, tá. Agora, a gente vai partir para a número 1. Então, a número 1, o que é? A gente vai escutar. E está vendo que tem o número 1, 2, 3, 4. E aí, tem A and B. A and B. Então, vão ser 4 vezes que a gente vai escutar alguma coisa. E você vai fazer um check no que vocês escutarem. Por exemplo, a número 1 já está feita, que é o book. Então, eles vão falar book. E aí, vocês vão fazer o check. Vocês não vão escutar pen, tá? Então, é uma opção embaixo de cada número somente, ok? Então, vamos lá? Ready? Vamos começar. Vamos ver quem é que vai conseguir fazer sem errar nada. Então, vamos lá. Então, vamos corrigir? Conseguiram fazer? Se não conseguiram, dê uma pausa no vídeo e tentem escutar de novo, ok? Então, vamos lá. Para quem já conseguiu. Número 2. It's a board. A or B? B. Very good. Número 3. It's a chair. It's a chair. Letter B. E número 4. It's a pencil case. Pencil case. Letter A. Faz um check no A. Ok? Conseguiram? Então, gente, quando a teacher voltar das aulas, a teacher vai dar um carimbo em todas as páginas de vocês, tá certo? Vamos ver. Tem que fazer todos os exercícios sempre, hein, gente? Vamos lá. Um beijão. Bye, bye.